Você é tudo, você é tudo, você é tudo de bom Olha gente aqui meu bem, estamos ao vivo fazendo stories pro Instagram aqui ó Esse é o meu pessoal, então ó, bom dia, bem vindos Bota um filtro nisso aí Jéssica Tudo de bom Coloca um filtro nisso aí Ai, começou, sai do Instagram O programa tá no ar, vamos embora Começou aqui gente, começou Eita menino, o povo inventa aqui ó Dá beijo aqui, está morrendo de saudade de vocês Maravilha, ao vivo Ei, tudo bom, a gente está no Instagram da Jéssica aqui ó O programa começou, sai do celular o programa Tem muita coisa pra acontecer hoje Muita coisa pra acontecer hoje, o programa tá show de bola Até porque o programa hoje tá cheio de dicas incríveis Pro pessoal que tá assistindo o nosso programa, né Então assim, a partir de agora até o meio dia Já pega seu caderno, já pega sua canetinha, começa a anotar E tira todas as suas dúvidas com o time de especialistas Que nós convidamos pra participar hoje, viu Muito bem, vem chegando com a gente A partir de agora você não vai precisar mudar mais de canal, viu Nosso encontro é aqui diariamente no Tudo de Bom E o programa de hoje tá demais Hoje nós vamos falar sobre a Joanete Ela afeta mais de 2 milhões de brasileiros E pode durar anos ou a vida inteira Olha, tem que prevenir, viu Hoje também nós vamos conversar com uma odontopediatra Pra falar sobre os cuidados na primeira dentição dos pequenos Primeira queda de dente também, né A gente vai tirar todas essas dúvidas E o repórter Darlison Dutra, direto de São Paulo Traz todos os detalhes do que uma música precisa ter Pra fazer sucesso na folia e tocar em todas as rádios do país, Jéssica Sério? A gente vai dar essa dica? É a fórmula pros compositores Meu Deus, a gente vai dar essa dica hoje? Claro, a gente podia virar dois compositores aqui, né Hoje, né É hit, montar o hit, montar o hit e o TV Acho que dá certo, a gente monta a coreografia, né O ritmo Será? Eu tô louca pra ficar famosa sem precisar entrar no BBB Ou na fazenda Vamos bora lá Arroba Difusora TV Esse é o Instagram da TV Difusora Você vai lá, segue Fica por dentro de toda a programação local E toda a programação nacional do SBT Que você acompanha aqui no canal 4.1, né Verdade Tem o nosso Instagram também do queridinho TDB, arroba tudo de bom TV Agora lá é tudo sobre o nosso programa Ainda não tem foto oficial hoje? Ah! Muito bem Menina, mas eu tô bonita, né Essa maquiagem hoje Cabelo ok Cabelo ok Sobrancelho ok Sobrancelho ok Vou brotar no bailão Cenário tá ok, a unha não apareceu aí, né A unha tá mais ou menos Deixa eu ver A unha tá A unha não tá ok, mas amanhã vai tá Ó, aqui tem o meu Instagram Tem o Instagram da Jéssica também No nosso Instagram, pessoal Você acompanha tudo o que acontece aqui na nossa casa Todos os convidados que passam por aqui diariamente Verdade O que acontece na culinária, no artesanato Os assuntos que a gente trata aqui todos os dias, né Verdade Vai lá no meu Instagram, o Jéssica Lima B Que eu vou postar já já os stories que a gente fez agora Do início do nosso programa Tem também a nossa fanpage, o nosso Facebook Olha como a gente tava bonito aí nessa época, né Tu tá parecendo aqueles mauricinho bem arrumado Não tá, gente? Aqueles meninos de novela Não é? De Valci Carrasco Não tá parecendo? Eu tô parecendo das novelas do SBT Aquela cara de mãe do SBT Né? Aventuras de Poliana Gente, eu sempre fui pro Xexuda Vamos trocar essa foto, amigo Troca Troca, Iago, essa foto Chega Depois tu troca a foto do Facebook Chega Atualiza Ó, tem lá a nossa fanpage Nossa fanpage também tem tudo que tem no nosso destaque Eu acho que hoje Eu estou animada mais do que o normal pra uma quarta-feira Ixi, ó O que? Ó Ah não, gente Que música é essa? Essa música foi do carnaval de 2000 e o que? 2015? 2017? Era em 2014 2014? Não, 2018 Foi 2017 pra 2018 Legal dessa música foi que depois o Caco Barcelos foi fazer um profissão repórter sobre Essa música e perguntou qual era o trecho mais importante da música Qual era o trecho mais legal que ela mais se inspirava Era esse Que tiro foi esse? Foi esse Que tiro foi esse que tá um arraso? Meu Deus do céu É um poema Mas tem mais músicas, não tem? Tem mais músicas Ah, olha aí, ó, Jéssica Como é? Essa eu lembro Essa é do piscirico, né? Essa foi boa Menina, essa música parece o carnaval de umas amigas minhas Inclusive teve uma amiga minha que é casada com o marido Graças a usar essa música? Não, ela conheceu no carnaval e eu lembro dessa música Que ela sempre dizia Ah, eu amo tanto ele Ele faz um lepo-lepo Controla a Jéssica hoje, hein, gente? Mas um lepo-lepo pode ser muita coisa Pode ser um beijo Você que tem a mente maldosa Não é verdade, mulherada? Ei, essa aí foi outro sucesso do carnaval, ó 2018 A música da Liga da Justiça era Banda Leva Nós na época Acho que foi a música do carnaval de 2012 Sério? É Gente, eu nem tinha jura Ah, é verdade Eu acho que esses foram os últimos carnavais que eu... Não, Mulher Maravilha é assim O Superman é assim Tem mais? Tem mais, pessoal? Ah, essa aí eu ia falar que tinha que ter Né? 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 Qual é a sua aposta pro carnaval de 2020? Gente, tem tanta música Tem mais uma? Caramba! Gente, eu não acredito Essa aí foi... Na 1100 ela é vindo Ná, 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 ná Essa foi boa Gente, essa eu fui... Era o rei da cacimbinha Cacimbinha, isso Tinha a música do mosquito dele também Amor e soca Soca, soca, soca Eita que esse pinheiro, hein? E esse ano, qual vai ser, hein? Ai, gente, tem tanta música bacana que tá sendo lançada Mas, por exemplo, eu acho que é a do Bambolê Vai ser uma coisa que vai pegar A do Bambolê? A do Bambolê, do Bambolê, do Bambolê A do Cabelo Ok, eu acho que também A do Parabéns, inclusive o clipe do Parabéns A Pabllo Vittar tá com um B.O. né, no YouTube É, eu fiquei sabendo mesmo Qual música você acha que vai Bambolê? Léo Santana, com certeza É Léo Santana, com certeza O que mais? Acho que Ivete lançou alguma coisa Ivete não lançou nada Tá atrasada A Caldinha tava com uma Do Sem Vergonha, né? Perigosinha Perigosinha Ó, a nossa enquete do dia, pessoal É a seguinte Qual será o hit Do Carnaval 2020? Qual será? Eita, vai lá no nosso Instagram MC Loma, será que ela vai vir com alguma Pro Carnaval de 2020? Será se a gente vai virar música Que vai escrever uma música Pro Carnaval de 2020? A Blogueirinha Será se vai ser Zig 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 A Alexa tá lançando uma também aqui Já correndo atrás do Carnaval Olha, qual será o hit do Carnaval de 2020? Jéssica, o pessoal tem que ir lá no nosso Instagram Lá naquela foto que eles abriram aqui E comentar Iago, Jéssica, a música pro Carnaval vai ser essa Eu acho que vai ser essa Eu quero que seja essa Vai aqui, ó E comenta aqui nos comentários Não esquece de seguir a Jéssica Seguir eu Seguir o nosso perfil no Instagram Seguir todo mundo É verdade Daqui a pouco Quem sabe a gente até toca essa música aqui Num programa, né? Pode ser, Pipoca? Já fica atento, viu? Na hora que a gente falar a música A gente já bota aqui pra tocar o play Agora você vem aqui comigo, gente Qual será a música do Carnaval, hein? Eu só sei que o importante é ser uma música Que dê pra gente se divertir Da gente dançar Pra gente cantar, né? Aquela música que não dá vontade de ficar parado É isso que importa Um hit pra ser hit é isso Tem que ser aquele chiclete Não sair da cabeça Ah, eu quero que você participe bastante Pelo nosso Instagram também Por todas as nossas redes sociais Você pode mandar mensagem pelo WhatsApp também Você pode na nossa rede pessoal Na nossa rede social pessoal também Minha e do Iago Fique à vontade Porque lá também a casa é sua E é tudo de bom Mas agora, gente A gente vai falar de um assunto A gente nunca falou aqui no programa E é uma coisinha que incomoda muito Eu não tenho, graças a Deus Mas quem tem, diz que dói E você pode ser uma das pessoas Que vai se identificar com esse caso Porque o Joanete no pé É uma saliência óssea O Joanete, todos já conhecem, né? Já ouviu falar Ele é um ossinho que chama a atenção, sabe? E que pode causar por mais frequentemente Ao caminhar Ou quando se usa um calçado inadequado Causando uma dor E é um pequeno problema Mas que afeta com maior frequência O primeiro dedo Ou o dedo grande do pé O dedão E pra falar sobre esse assunto Recebemos o orto... Desculpa Ortopedista Tiago Menescal Que já está aqui na nossa casa Com o Iago Brandão Muito bem Bom dia, Tiago Seja bem-vindo aqui A nossa casa mais uma vez Obrigado por convite Quer dizer então Que o negócio incomoda no pé Logo no pé, né? Exatamente A Joanete é uma afecção Que infelizmente Acomete bastante as mulheres, né? A principal causa é a genética A mulher tem mais predisposição genética A ter essa patologia Do que a homem Mas influencia bastante também O tipo de calçado Hum, entendi Então as mulheres tem uma tendência a mais Maior, exatamente Mas por que os homens não Não tem essa facilidade? É gene A parte genética da mulher Tem mais influência Dessa disfunção óssea Do que o homem Entendi Mas o homem também é acometido Só que bem mais Bem menos frequente Entendi E o pé é uma região Que a gente precisa Usar diariamente Exato Coloca o peso do corpo inteiro ali Será se é por conta O peso do corpo influencia? Influencia também Principalmente o tipo do pé Nós temos três tipos de pé Pé quadrado Que todos os dedos Tem mais ou menos O mesmo tamanho O pé egípcio Onde o dedão é maior Do que os outros dedos E o pé grego Que o segundo dedo É maior do que o alo O pé egípcio Onde o dedão é maior Do que os outros pés A probabilidade de ter Uma joanete é maior Entendi E essa dor Que é causada Pelo joanete É uma dor Que se assemelha ao que? É uma dor Que acomete principalmente Ao andar Correr Subir escadas E no uso de sapatos Inadequados Sapatos principalmente De bico fino Então por isso Talvez as mulheres Exato Esse é um fator Que contribui bastante Para o aparecimento Maior das mulheres O sapato de bico fino Salto alto O balé também É muito comum Em bailarinas Entendi No caso Já que a gente está falando De uma disfunção óssea Digamos assim Existe alguma outra Região do corpo Que tenha joanete Ou é só no pé mesmo? A joanete é no pé O que existe São algumas alterações ósseas Por exemplo Quem tem um pé plano O pé para dentro Tem mais predisposição A ter joanete Então existem Algumas desordens ósseas Que podem vir A levar o paciente A ter uma joanete Tem algumas pessoas Também que tem As pernas Elas são É o joelho varo Que a gente chama Como é? Joelho varo Aquilo ali Parece um alicate É genético também? É genético também A gente pode adquirir Com hábitos inadequados Só que a maior parte É genético Você pode ver Que quem tem Provavelmente tem um pai Um avô Que tem também E tem crianças também Que desde pequena A gente consegue identificar Já Isso Criança A gente tem que tomar cuidado Porque criança tem Geralmente o joelhinho Valgo Que é o joelhinho para dentro Tá? Aquele xizinho Só que isso é fisiológico A criança vai crescendo A tendência da criança É ir melhorando Alguns casos não Alguns casos Precisam de um acompanhamento Mais de perto Especialistas Mas grande parte das crianças Conforme elas vão crescendo Desenvolvimento Motor delas Vai melhorando Esse joelho dela Entendi Agora eu vou pedir Para o doutor Chegar mais um pouquinho Aqui para frente Aqui para frente Para a gente analisar Aqui no telão Alguns casos De joanete Então a joanete É esse osso Essa saliência Exato A joanete chama atenção Porque forma uma estrutura Óssea E de partes moles Aqui tem uma bursa Então essa área é inflamada Também a bursa Pode ficar aqui desse lado Aqui e fica melhor Isso A bursa nessa região É inflamada A gente tem uma cápsula Trouxe o pezinho aqui também Para mostrar para vocês Essa região aqui Esse primeiro metatarso Ele começa a medializar E a falange Começa a lateralizar Então vai formando Essa desordem óssea O pé começa a ficar Nessa posição aqui E toda essa estrutura Começa a ficar cometida Começa a aparecer calo A bursa começa a inflamar Começa a dar uma bursite Nessa região E a cápsula articular Fica mais espessa Entendi Agora eu acho Esses são todos os ossos Que há no pé? São os ossos no pé Aqui a região do retropé Que é o calcânio Talos, navicular O mediopé Que é constituído aqui Pelos ossos metatarso E o anti-pé Que são as falanges Entendi Que é aquele gente Que estrala A gente estrala de manhã cedo Dá aquela aliviada Dá aquele né Quando chega em casa Depois de um dia de trabalho Acumula então muita Muita Tensão Muita tensão A área de contato também É Você chega em casa Gente Se você ainda não faça o teste hoje Quando você chegar em casa Depois de um dia de trabalho For tirar o sapato Tomar um banho Tirar Se for secar o pé Vai estralar os dedos Vai estralar todos De uma vez Assim Como se fosse Um maior alívio Da sua vida Eu sempre Quando eu tiro Meu sapato Depois do expediente de trabalho Eu dou aquela apertada No meu pé Estrala tudo Entendi Tem muita gente Também Doutor Antes da gente ver Outros casos aqui Que tem dores Na panturrilha Naquele osso Da panturrilha Aquele músculo Osso Não sei exatamente No músculo Por que aquela região Se torna tão dolorida Eu sobe e desce de escada É por duas coisas Primeiro Que como nós ficamos Também muito tempo sentado Nós começamos a causar Um encurtamento Dessa musculatura Então normalmente Esses músculos de cadeia Posterior Que é isso que o tibial Sólo Gastroquinema Que é a musculatura De trás aqui Da panturrilha Eles ficam encurtados E aí quando você anda Vai subir escadas Você começa a sentir Aquela dor Aquele incômodo E o segundo é pelo mesmo fato Do pé São áreas de tração São músculos que A gente descarrega a carga ali Se você não tem um preparo Um fortalecimento Pode ser que no final do dia Você comece a sentir dor Entendi Aqui no telão A gente tem mais um caso De joanete Só que esse aí O pé esquerdo Ele já está bem mais salientado O pé direito Acho que nem tem A presa Você vê que o alinhamento Aqui Metatarse e a falange Você vê que está praticamente normal Eu diria que esse é um pé fisiológico Agora em comparação Com o pé esquerdo Não Você vê que o primeiro metatarse Está medializando Está indo para dentro E as falanges estão lateralizando Formando essa exostose óssea Entendi Mas existe casos assim mesmo De somente um pé ser afetado? Normalmente É unilateral A maior parte dos casos É comete um lado Trinta por cento dos casos Que são bilaterais Então é mais comum Nós vermos casos unilaterais Do que bilateral E aí se torna mais complicado ainda Porque de repente Você vai querer comprar uma pontuação Às vezes você entra em uma loja E quer comprar uma pontuação Um fica confortável O outro já não fica tão confortável Exato E outra coisa que acontece Por um pé Você está doloroso O que acontece? A pessoa começa a sobrecarregar Mais o outro E aí começa a sentir dor Também no lado oposto Começa a aparecer calosidades Por disfunção De treino de marcha Começa a sentir dor no pé Que teoricamente não tem nada Entendi Agora pessoal O doutor Tiago Ele também trouxe aqui Um exemplo Mas a gente tem exemplos Aqui de raio-x Para a gente ver Exatamente Como que é O pé De quem tem Isso Perfeito Quando o paciente Chega no nosso consultório Com joanetes Nós precisamos saber Se essa joanetes Já tem acometimento estrutural Que é acometimento ósseo Ou se ainda É apenas Partes moles Que nós chamamos Se é apenas O espessamento Da bursa Da cápsula Para isso A gente lança a mão Num raio-x Raio-x com carga Exame básico Simples Já faz na hora E nós já temos o diagnóstico Em cima do raio-x Nós traçamos alguns ângulos Por exemplo Esse ângulo que foi traçado É o ângulo Intermetatarsal O que é isso? A gente traça o ângulo Pode encher tela pessoal O pessoal de casa Conferir melhor Nós traçamos o ângulo Primeiro metatarsal Como eu disse Na joanetes Ele é Medializado É um ângulo Metatarsal Vário E o segundo Conforme esse ângulo Vai aumentando A indicação Para melhor É de tratamento cirúrgico Por exemplo Aqui fizeram Uma correção cirúrgica Com o axotomia E fixação com clave Você vê que o alinhamento Dos metatarsos Ficou correto E aí a pessoa Para de sentir dor A tendência é parar de sentir dor Entendi Tem mais? Mas assim Não é o perô E já ficou bom Como é uma área de carga Precisa ficar um tempo Em repouso Não pisar Evitar Usar alguns sapatos especiais E depois sim A gente começa A descarregar carga Aquela pantufa aí Que você vai usar o dia todo Em casa Mais ou menos Aqui a gente tem outro caso De raio-x Tiago Você vê que aqui O lado esquerdo Também é mais acometido Que o direito Embora o direito Também tem um pouco De joanetes Que é o Alux Valgo Que a gente chama Entendi Então uma arma Para quem Que pode causar A joanete É o salto Para as mulheres É o sapato fechado De bico fino Exato Eu costumo dizer Que a genética É a arma A gente que puxa o gatilho Como a gente puxa o gatilho? Com hábitos inadequados O salto alto É o principal deles Entendi Mulheres que costumam usar Com frequência salto alto É o preço que se paga Pela elegância É o joanete Aí aqui também A gente tem Alguns tratamentos Não cirúrgicos Para o pessoal de casa ver Aqui a gente tem Exemplos também Exato Nós começamos mostrando O tratamento cirúrgico Mas a maior parte Dos casos de joanete O tratamento é conservador Um dos tratamentos Conservadores São o uso De espaçadores Como a tendência Do Esse aqui é um protetor Aquele primeiro Isso Esse primeiro é um espaçador Como a tendência Do raio Do alux É lateralizar A gente põe o espaçador Todo mundo Às vezes Não, mas o meu já Não, o meu dá para colocar O meu dá para apoiar um celular O seu está 15 para as 3 Exato Gente, é desumano isso aqui Não sei por que isso aconteceu comigo Deus Poxa Logo no dedo Mas então quer dizer que No dedo também serve Esse tratamento? Isso aqui é mais para pensar Na parte funcional O dedo Diferentemente do pé O dedo a gente precisa Mais função de precisão Então se atrapalha O movimento de precisão Como escrever Como operar Como fazer um movimento Mais minucioso Aí sim a gente pensa Em alguma abordagem Entendi Agora pé não Pé é mais funcional Mais área de carga Entendeu? Então você precisa Estar com o centro correto Para você ter uma boa Demanda funcional Entendi Para finalizar Tiago Eu queria que você desse Só finalizar aqui Aqui é um protetor Aquele primeiro Aquela primeira hórtice Que nós mostramos É um espaçador Para alinhar o membro E esse é um protetor Para não ficar Em contato direto Da joanete Com o calçado Então aqui você está Protegendo a sua joanete Entendi E esses acessórios A gente encontra Com o ortopedista Numa farmácia Isso O ideal é primeiro Passar com o ortopedista Para a gente Classificar essa joanete Ver se tem indicação De tratamento conservador Ou cirúrgico Para sairmos usando Orientarmos o melhor tratamento E nós prescrevemos Geralmente Encontra essas ordens Em casa de material ortopédico Muito bem E a dica que você fala De prevenção De prevenção Percebemos o doutor Ele ficou meio tortinho Ele ficou meio tortinho Ah gente A minha rede social Já pedindo alô Jéssica meu bem Manda um alô Para o meu bloco Só presta bêbado Daqui Da Vila Sarney Lá no Maracanã Gente Só presta bêbado Hein Ê Jéssica Sabe de uma coisa Que bloco é esse O que Sabe Vem pra cá Ah tô indo Então Vem comigo aqui Gente É o Diego Diego Beijo pra você Que Jéssica Bloco só presta bêbado Não No bloco Não Não Sabe por que Que eu tô falando do dedo Porque se eu falar assim Jéssica olha pra câmera 1 Você vai olhar pra rua Mostra o dedinho de novo Não Mas realmente Jéssica olha pra câmera 1 Ela vai olhar pra rua Deixa eu botar isso aqui embaixo Aqui da minha axinha Que é outra câmera Mostra o dedinho de novo Assim faz O outro Os dois juntos Os dois juntos Ok Pode tirar sarro da minha cara Vai Gente Isso aqui é um V Faz um V de vitória Iago Fez aqui ó Vou colocar aqui O pessoal de casa Ver melhor ó As pessoas normais Fazem assim O Iago faz assim Com o dedinho Gente eu acho Com o V de vitória É pessoal Ah vocês tão Eu mostro meus defeitos Aqui no ar mesmo Acho que eu sou um ser humano Como qualquer outro Tem uns dedos tortos sim E é isso aí Segue vida É melhor ter o dedo Do que a vida né Simbora vai Tem mais alô Vamos 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 Tá bombando O que que falou Em carnaval A galera se anima logo né Simbora Instagram ArrobaTudoDeBom A Dayana Souza Música do carnaval É sacanagenzinha Da Ludmilla E Harmonia do São Realmente Sacanagem né ArrobaLarissa4577 Meus lindos Manda beijo A turma daqui de Santa Rita Em especial pra pequena Melissa De apenas 6 dias de vida Beijo aí Melissa Olha Contatinho a Kaique Contatinho do Léo Santana Com a Anitta Realmente Vai virar ArrobaBNayara25 A música de sucesso Vai ser caneta azul Não Não Foi hit do Natal Eu acho que já foi Ele vai ter que lançar Uma outra coisa Pra dar certo É tem que ser caneta Né 1 agora Vambora O Mikael tá aqui Contatinho Já estou Duas vezes né Contatinho aparecendo Tem mais aqui ó Arroba Cris Pereira Já passou É a música Tudo ok Sobrancelho ok E a gente tem uma matéria Exclusiva sobre essa música Já já viu Tem mais A Cris Lane Gabriela E o hit desse carnaval Vai ser Sentadão E brota no bailão Manda beijo Qual é essa sentadão? Sentadão Sentadão Vai no movimento Sabe uma música Que eu gostava muito Não é assim? Vem cá Joseph Vem Joseph Por favor Eu estou pedindo ao vivo Eu estou pedindo ao vivo Para todos Vamos aprender ao sentadão Sentadão Pode ser Joseph é o nosso produtor Estagiário aqui E dançarino fit dance Fit dance Ele sabe dançar muito Ele é um professor É rapidinho Vem cá Vem Joseph Vem Vem Eu já me preparei aqui ó Eu tô O Maranhão inteiro tá esperando Vai Joseph O Maranhão inteiro tá esperando Tudo bem Joseph Não vai ser dessa vez Você tá perdendo a oportunidade De se lançar pro Maranhão inteiro Como é o sentadão Faz nos bastidores É assim ó Faz Faz com o teu dedinho torto Vai Gente controla a Jéssica hoje Pelo amor de Deus É essa aí ó Vamos ler aqui rapidinho Mais três Antes da gente chamar o intervalo Arroba Diego Abiné Manda um alô pro bloco Só presta bêbado Aqui de Vila Sarney Maracanã É o hit Léo Santana Com o tatinho Agora pai ó É como é Sentadão Sentadão Olha o movimento Que ela faz Eu canto esse pontão No céu Muito bem A gente vai pro intervalo No próximo bloco A gente vai falar com os pais Sobre a primeira dentição Os cuidados com os primeiros dentinhos dos filhos Gente muito importante E ainda hoje tem matéria diretamente de São Paulo Com o repórter Darlison Dutra Mostrando aí a fórmula pra fazer uma música de sucesso Vamos logo anotar né Já a gente volta Não sai daí Você é tudo de bom Aham Aham Hoje é quarta né galera Quarta-feira A gente já tá no clima da sexta-feira E quem não gostar Que goste na sua casa Ei gente Nós perguntamos hoje A enquete do dia é o seguinte Qual será o hit do carnaval Por quê? Pessoal vocês estão sendo antecipados Carnaval faltou um mês ainda Galera A gente primeiro escolhe o hit Pra depois escolher o profissional Pra depois aprender a coreografia Vocês não tão entendendo o procedimento Pra poder aproveitar esse carnaval Então primeiro vamos por etapa Primeiro a gente vai escolher o hit Depois a gente vai ensinar a coreografia desse hit Vocês entenderam como é o negócio? No próximo bloco No final desse bloco inclusive A gente lê mais recadinhos aí Mais participações Da nossa enquete do dia de hoje Que é a seguinte Qual será o hit do carnaval 2020? Beleza? Mas vamos dar de assunto E o que fazer quando os primeiros dentinhos Dos pequenos começam a nascer? É, o choro fica mais frequente A irritabilidade aumenta muito E o incômodo é evidente O Tudo de Bom recebe a Luana Muniz Ela que é odontopediatra E vai falar como lidar nesse período Da melhor forma possível Jéssica Lima Ela já está aqui na nossa sala E olha, ela já é uma querida do nosso programa Luana, bem-vinda ao nosso Tudo de Bom Mais uma vez E hoje a gente vai tirar as dúvidas das mamães Porque assim A primeira dentição Sempre deixa os pais muito nervosos Porque a criança geralmente Fica irritada Fica mais chatinha Dá febre Por que que isso acontece Com os bebês Quando os dentinhos estão começando a nascer? Primeiro eu quero agradecer mais uma vez Estar aqui com vocês E assim Essa fase, essa transição É uma fase normal A criança passa por isso Então assim Quando os dentinhos começam a nascer Ele começa a ficar irritado A gengiva começa a ficar irritada Ela começa a inchar Então assim Dá uma inflamação Uma pequena inflamação E isso causa uma irritação na criança Então isso é normal Isso é normal É fisiológico É fisiológico E quando vem, por exemplo, com febre Isso é normal também? Ou a mãe tem que logo levar ao dentista Ou levar ao pediatra? Exatamente Mas dá até a diarreia também, né? É normal acontecer? Isso é sim É assim Os pediatras A gente, adorando pediatra A gente não gosta de associar Muito em relação a febre, a diarreia Porque pode existir outras coisas por trás Sim, sim Não somente o dente Acontece de ser somente o dente Mas precisa de uma investigação maior Porque pode ser que não seja o dente Pode ser uma virose, né? Exatamente Em relação a diarreia Às vezes a criança Por estar irritada Aquela gengiva Ela começa a colocar as coisas na boca Ah, e aí ingeram Coça, né? Coça Os bebês ficam ali botando a mãozinha na boca Qualquer brinquedinho Isso, isso E também o sistema fisiológico dele O intestino também está amadurecendo, né? Então junta as duas coisas E pode acontecer a diarreia O que ele coloca na boca O que ele coloca na boca está sujo E mais todo o desenvolvimento dele Entendeu? Mas isso, então, vai acabar acontecendo Não tem pra onde correr Tem criança, não Que passa em todos os dentes Não tem febre, não tem nada Nem irritação Quando a mãe olha, já está o dentinho na boca Apareceu Apareceu Uma surpresa Exatamente É o que eu desejo pra todas as mães Que estão assistindo ao nosso Tudo de Bom De verdade Agora, o ideal O primeiro dentinho É aparecer a partir de quantos meses? Na verdade, assim Cada criança é uma criança É porque tem criança com 3 meses Já está nascendo o dente Isso Por volta de 4 meses Pode acontecer Até os 2 anos Entendeu? Então, assim É normal, né? 4 meses até os 2 anos A criança pode ficar até 2 anos sem dente Sério? Começa a aparecer com os 2 anos Gente, tá aí É uma coisa que eu não sabia Com 2 Então, até a criança pode ficar sem dente Que é normal Pode Não acontece muito Mas acontece Então, assim Se a criança tiver Nascer sem nenhum problema Sem nenhuma síndrome É um problema maior Dentro do normal Tá tudo ok Doutora Luana É igual tem crianças Que já nascem com dentes, né? Sim Acontece bastante Acontece Acontece, mas assim Não é Não é Não é Aí já foge um pouco, né? Então, assim Essa criança que nasce com dente Que a gente chama Dente natal Que ela já nasce E tem criança que no primeiro mês Também nasce o dente Aí a gente tem que fazer uma avaliação Porque tem os riscos De ter esse dente Antes da hora Antes da hora Tá aí Primeira dica Então já vai anotando O dentinho nasceu Antes dos quatro meses Isso Vamos procurar um médico Para saber se está tudo certinho Isso Porque tem alguns riscos Desse dentinho, né? Ele Às vezes Ele tem uma mobilidade Que a criança Por ser muito pequena Ela pode Bronco aspirar Esse dente E também machucar o seio da mãe Nossa, já imaginou? Isso Pode, então tem que ser Tudo isso tem que ser avaliado Para saber da permanência Ou não desse dente Entendi Agora os primeiros dentinhos Assim Já nasceu o primeiro Porque assim Nasce o primeiro É quando vai Vai nascer o outro A criança já está cheia de dentinho Começa a alimentação também Com alimentos pastosos A frutinha A sopinha E aí a gente começa a ter cuidado Também com a higienização Isso Porque as mães ficam perdidas Principalmente em mães de primeira viagem De limpar a boquinha Como que faz para limpar a boquinha? Fica com medo de machucar Sim Mas é correto Desde os primeiros meses No primeiro dentinho Já fazer essa higienização? Sim, é correto Nasceu o dentinho Tem que fazer escovação Tem que usar pasta com flúor Sim Certo? Antes disso não precisa Não precisa Mas nasceu o primeiro dentinho Tem que fazer escovação Tem que fazer Aí existem aquelas escovas Que é do dedo Sim E tem as escovinhas normais Esse do dedo A mãe pode usar até que período? Na verdade É uma questão mais de adaptação Esse do dedo se chama dedeira Sim Então assim É uma forma de você Ter um acesso melhor A boca da criança Porque é uma boca muito pequena Então você às vezes Se adapta melhor A uma dedeira Que tem umas cerdas também Sim Você vai colocar no seu dedo E você limpa aquele dentinho E tem as escovas Com a cabeça bem pequenininha Também Que são extremamente eficientes O responsável Os pais A mãe Ou o pai Quem vai escovar o dente da criança Tem que fazer uma escova Cabeça pequena Emborrachada Para não machucar Nasceu o primeiro dentinho Coloca a pasta com flúor Na quantidade adequada Porque essa quantidade De pasta lá também Tem sua variação De acordo com a idade E faz a escovação Desse dentinho Quantas vezes no dia? Numa criança De um dentinho É assim O ideal é que já Se instale o hábito Então pode Quando ele acordar Fazer a escovação Assim Sem muita neura Depois do almoço Antes de dormir Para instalar o hábito Da escovação Para ele já entender Que se toda vez que ele comer Uma coisinha Ele vai ter que higienizar a boca Exatamente Que é o correto Aí vem essa primeira fase Ah por exemplo As mães que estão amamentando O bebê só amamenta Pode limpar também A boquinha? Deve? Se ele não tem dente E ele só amamentado No peito Não precisa Não precisa? Não Bebê que não tem dente Não precisa Não precisa limpar a boquinha Então assim Se ele já usa a fórmula E a mãe quiser fazer Aí a partir dos quatro meses Ele pode fazer Usar uma fralda de pano Ou uma gase Colocar em água filtrada E limpar a boquinha do bebê Pode Pode Mas o ideal mesmo É que quando nasce o primeiro dentinho Só quando o primeiro dentinho Nasceu o primeiro Segundo O terceiro Vários dentinhos Né? E aí a mamãe Tá ali Né? Dois anos Três anos Ah caramba Aquela maravilha O sorriso tá lindo Maravilhoso Aí vem aquela fase De dente mole E a queda do primeiro dente Sim Aí começa a neura Do pai, da mãe E do filhote também Né? Porque assim É Tem que se preparar Pra essa troca Sim De dente Né? A verdade é assim Os pais devem se preparar Porque realmente vai ser Uma nova fase dos filhos Mas também Devem considerar Uma coisa natural É natural Fisiológica normal Vai ter que cair Não tem que cair Eles vão passar Todos vão passar Por essa fase Sem grandes preocupações Entendi Entendeu? Mas e por exemplo Os pais que tem um pouco de medo Se vai doer É Dói Essa troca de dente da criança É normal doer É normal sangrar Essa troca de dente Explica pra gente O que é normal E o que não é Na verdade é assim Os dentes de leite Todos tem O dente que a gente olha na boca E eles tem raiz Todos tem raiz Então quando eles se formam na boca Existe essa raiz O que acontece? Por que ele fica mole? O dente de leite ele fica mole Porque essa raiz Ela reabsorbe inteira Né? E aí depois que ela reabsorbe inteira Esse dente fica mole E cai Né? Então por que que não dói? Porque Deus faz tudo perfeito Nessa fase do dente ficando mole Essas inervações que circundam aquele dente Elas até se afastam Sim Então o dente que tá molinho Ele vai cair sem doer Sem doer Sangrar pode sangrar um pouquinho É normal Mas doer Doer não Tá? Se tiver alguma retenção A retenção prolongada daquele dente Qualquer outro problema Aí a gente tem que ser investigado Aí tem que saber se vai fazer em consultório Essa extração Ou não Mas o dente que tá mole Que você tá vendo que o dente Tá quase pra cair Ele não dói Os pais podem ficar tranquilos Tirar o dentinho do filho em casa Ele mesmo fica lá Aham Ali amolecendo o dente E pronto É normal Então assim Se a criança O pai vê assim Ih esse dentinho aqui Geralmente são os da frente Né? Os grandões da frente Aham Sentiu que tá molinho Pode ficar Pode ficar fazendo esses exercícios Todo dia assim Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Isso Até que uma hora ele vai Tu vai puxar Até que uma hora vai cair Então morde aquela maçã Morde aquela maçã Tem aquele negócio de botar a linha na porta e fecha a porta Isso Pode ir pra esses métodos Pode Agora acontece por exemplo Assim Ih passou da hora Amoleceu mas não tirou A criança ficou com medo Não foi ao dentista E aí endurece Um outro dente Acaba nascendo Isso acontece 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 É assim Acontece por diversos motivos Às vezes realmente não ficou molinho Não tirou Aí ele voltou a ficar durinho Porque ele se reposicionou ali novamente E nasceu o outro por trás Porque quando o outro vem nascendo Ele vem nascendo e vem E vem por tudo Não quer nem saber né Entendeu? Ele não encontrou o espaço dele Ele nasce em outro espaço E aí Nesses casos É interessante procurar o aduante pediatra Até porque provavelmente depois vai ter que usar aparelho É Aí tem que fazer uma avaliação Pra saber exatamente o que aconteceu ali na boca Tá aí Viu papais Mamães não tenham medo Isso é natural Tem que acontecer Filhotes que estão assistindo ao Tudo de Bom Você que tem 4, 5 aninhos Seu dentinho já tá molho Não fica com medo Deixa o papai Deixa a dindinha O dindinho pegar né O titio O titio Que não vai doer na hora que tirar Você quer dar mais alguma dica Uma última dica pro pessoal do Tudo de Bom É isso mesmo Só dizer que pra fazer de tudo da forma mais natural Entendeu? E é isso E que vai ser tudo de bom Ah eu tenho só mais uma pergunta Essa primeira troca de dente tem que acontecer Entre quantos anos? Normalmente pode começar entre os 4 anos de idade Eita Júlia lá em casa Tá chegando a hora minha filha Então a partir dos 4 anos já pode esperar Pode esperar Depende muito de quando ele começou a ter os dentinhos Entendeu? Se ele começou a ter os dentinhos mais cedo Ele vai começar a trocar também mais cedo Né? Então assim Depende muito de criança pra criança Mas por volta dos 4 anos de idade pode acontecer E a criança pode fazer a primeira visita ao odontopediatra quando? A criança quando ela nascer Ela já pode visitar Porque a mãe vai receber essas informações que ela precisa Entendi E antes de nascer a mãe já pode fazer o pré-natal Isso A gente já falou sobre isso também Esse pré-natal né? Isso Odontológico Muito obrigada por sua participação A casa está aberta pra você voltar quantas vezes você quiser E tirar essas dúvidas né mamães? Que a gente precisa E que o Tudo de Bom faz questão de trazer especialistas como a Luana Pra tirar essas dúvidas da gente Iago é com você Muito bem Obrigado Luana aqui pela sua visita Pela sua disponibilidade aqui na nossa casa Pessoal Vamos direto lá pro nosso Instagram Saber como é que anda a nossa enquete do dia Que é bem dançante Bem malemolente Ó Quando toca essa música aqui já é a música da nossa enquete né? A enquete do dia Deixa eu mandar um alô aqui pro Jacob Que tá todo dia aqui fazendo o nosso Tudo de Bom Agora chegou pra somar na nossa equipe aqui Obrigado viu Jacob Olha vamos lá pra nossa enquete Continuando a nossa enquete do dia Arroba Júnior Archete Bom dia O hit do carnaval será Vapo Vapo MC Rebeca Ainda não ouvi isso Arroba Helena Maria Olá Iago e Jéssica A música do carnaval será tudo ok Bom dia Elane Pra minha filha Maria Helena Estamos ligadinhos aqui todos os dias em vocês Um beijo pra vocês suas fofas São José de Ribamar Obrigado pela companhia tá Arroba Moraes Gleice Leia Bom dia música que vai ser hit do carnaval 2020 Com Tatinho do Léo Santana Uma boa aí também mesmo Arroba Clis Leine Gabriele Pedro Sampaio Uma boa também Arroba Rafael Lobato Obrigado também pela sua participação Mandou um monte de coração aqui Eu e a Jéssica Eu e a Jéssica a gente adora receber coração Viu pessoal Arroba Diz Gabriel Só depois do carnaval da Lecha Verdinha Da Ludmilla Ou Tudo Ok Da Mila Arroba Renata Pires O hit do carnaval 2020 será Tudo Ok Tiaguinho E Mila Fit da Márcia Felipe Henrique Mão de Ouro Essa eu não conheço Tem mais Arroba Emily Fire Os hits do carnaval Bate palma Parabéns Sentadão Tudo Ok Amor de Que Iron 9528 Bom dia pra vocês Um beijo pra minha filha Shaila Nadza De São José de Ribamation A Kaká A Kaká A gente tá com saudade de você Viu Eu acho que vai ser aquele Da unha ok Cabelo ok Marquinha ok Me desculpa Pai Me desculpa Mãe vai ser essa Com certeza Não conheço essa Arroba Stephanie Nascimento Oi bom dia Meu alô Vai para Dona Rocha Minha vovó Que está dodói Oh melhoras Viu E um beijo pra mim Stephanie Beijo Stephanie Não participo de carnaval Sou evangélica Vou para o retiro da igreja Iago você é muito lindo Beijos pra você E pro seu dedinho Ai 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 Meire 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 Am I am I am Mendes Ó Obrigado Bom retiro de carnaval É uma outra saída Pro público evangélico Que não brinca o carnaval Como esse público Grande E eles se divertem muito Porque tá pensando que A igreja católica A igreja evangélica Também tem ritmos Animados De folia Só que a letra Vai ser diferente Aquele momento Vai ser de celebração E de louvor Então é uma boa opção Também pra galera Que quer se divertir Ter aquele momento De comunhão com Deus Tá aí A gente acha que carnaval Tá aí pra todo mundo Só que cada um Aproveita da sua forma Muito bem Nós vamos pro intervalo No próximo bloco Acabou Brincadeira Não acabou nada Tem mais tudo de bom Não sai daí Tá? Não sai daí De volta Deixa eu chegar mais pertinho De você Não quero chegar Pra seu dedinho feio Faz bem de vitória Gente assustador né Eu sei Ai Não tem aquele alien O filme alien É assustador Muito bem gente A pessoa tinha que ter um defeito Ai Descobriu pra todo maranhão Ao vivo no Tudo de Bom Vamos chamar a Kate? Vamos ao vivo Até o estúdio do Hora D Saber de todos os destaques Que vem logo após O nosso Tudo de Bom Kate Bom dia Bem vinda Muito bom dia Jéssica Bom dia também Iago Eu quero deixar o Iago Só um pouco tranquilo Porque o meu dedo também É tortinho É tortinho também Tamo junto aí Nesta história do dedo Mas olha A partir do meio dia A gente tá junto por aqui Levando as informações E atualizando inclusive Atenção papai e mamãe Porque hoje termina O prazo para matrículas Na rede estadual de ensino Já já a gente fala pra você Inclusive com esses detalhes Que são importantes Pra se programar Nesse último dia E tem também A plataforma 3 e 4 Daqui da capital Do terminal da integração Da Praia Grande Que já está Que voltou a funcionar Já foi liberada Portanto a reforma Foi concluída E a gente vai falar Sobre esse assunto Logo mais ao meio dia No nosso Hora D Agora a gente vai acompanhar Os destaques O que é notícia No sul do Maranhão Olá pessoal Bom dia Tudo bem Olá você de casa Olha o Na Hora D Hoje aqui em Imperatriz Vai dar destaque Claro a abertura Da Copa Nordeste E a vitória De virada do Cavalo de Aço O Imperatriz Venceu o CRB de Alagoas Por 2 a 1 E claro Não podia ser melhor De virada Já já a gente vai mostrar Os lances da partida Agora a gente vai pra Caxias Pra ver o que é destaque Por lá hoje Agora vamos saber Os destaques Desta quarta-feira É aqui na região leste Caxiasis procura um cartório eleitoral Para regularizar título E ainda Profissional fala dos riscos Da automedicação Para a saúde É logo mais E eu vou ficar esperando Por você Muito bem A gente também vai ficar Aguardando por você Por aqui A partir do meio dia No nosso encontro De todos os dias Agora é com você Muito bem Tadinha Que a gente também Tem o dedo torto Né Oh meu Deus do céu Ainda bem que o meu Netão torto assim A gente não perguntou Pra ela qual é o hit do carnaval Kate Qual vai ser pra você A sua opinião Agora que tá valendo É a que vale Pro tudo de bom Qual vai ser o hit do carnaval Tá vendo Kate Fala que seu dedo é torto Também Acho que ela tem problema Com o hit do dedo torto Fala que seu dedo é torto E ainda te coloca Na saia junha Pra você decretar O hit do carnaval Mas olha Eu tava pescando ainda há pouco Tava no camarim Eu vi a Jéssica falando Mas não tem aquele lá Eu não sou muito boa com isso não Mas o cabelinho ok Sobrancelho ok Pra mim vai ser esse aí Viu Não tem quem ganhe não Muito bem Tudo ok Tá certo Ó muita gente tá botando Tudo ok também Aqui no nosso Instagram Ó gente Todo ano O carnaval precisa de um hit Pra chamar de seu A letra não precisa ser muito extensa E a canção Não necessariamente Precisa estar dentro dos padrões musicais Jéssica É, mas tem uma canção Que preencheu vários requisitos Está com tudo ok Pra se tornar o grande hit do carnaval 2020 E quem mostra pra gente é o repórter Darlison Dutra Direto de São Paulo Roda a PT O cabelo tá ok O cabelo tá ok A sobrancelha ok A make tá ok A unha também tá ok Agora é só brotar no bailão Pronto Pronto É assim que nasce um sucesso A música candidata a hit do carnaval 2020 Não precisa mais do que um pouco de poder feminino Um certo desapego com o passado Um bocadinho de vingança E a mistura de dois estilos bem brasileiros Brega funk É só juntar isso e Tudo ok Acho que podemos começar Já vai ensaiando a coreografia Em algum momento do carnaval Você pode precisar dela A letra não tem segredo Cabelo, maquiagem, sobrancelha, marquinha, unha e pronto Tá aí a receita pra fazer qualquer marmanjo ficar de queixo caído Qualquer não Pra ser mais específico Um A música é uma parceria do funkeiro Tiaguinho Do produtor musical JS, o Mão de Ouro E da cantora Mila Que apresentou pra gente o novo hit Eu acreditei demais nessa música desde o início Acreditei que as pessoas fossem se identificar Eu acho que isso é o que as mulheres querem ouvir Essa força Acho que é o que tava faltando No brega funk E a gente veio com esse hit graças a Deus A gente acertou em cheio O trio ganhou a mãozinha da internet Que ajudou a música a viralizar Montagens com fotos de ex-casais famosos Começaram a pipocar nas redes sociais Neymar e Bruna Marquezine Joelma e Chimbinha Luana Piovani e Scooby E até o William Bonner e Fátima Bernard Eu tô no chão Como diz o pessoal da internet Eles são muito criativos E eu tô muito feliz Quem não quer ver sua música viralizando Na boca de todo mundo Nas academias de dança Tudo Ok já é uma das músicas mais tocadas O brega funk ele vem com tudo né E a gente se sente muito poderosa com essa letra E vou te contar Muitas já passaram por isso O que que aconteceu? Cheguei plena né Tô chegando com o cabelo ok A maquiagem ok E ele ficou só olhando E eu cheguei Bem plena Ele tava sozinho? Tava acompanhado? Não Tava acompanhado Tava acompanhado atual E aí? E aí que eu nem liguei Passei desfilando mesmo Com o meu cabelo maravilhoso E fui Brotar no bailão pro desespero do ex É a segunda fase do término de um relacionamento Elas dizem A gente fica na bad né Eu fico muito arrasada Porém ó A amiga liga A gente se arruma Põe a maquiagem Ajeita o cabelo E foi E aí ó Eles se dão conta Do que perderam né Aliás A Mila tem até o passo a passo Pra isso Tem que ter a fase da sofrência Você tem que passar Porque é inevitável E depois pra dar a volta por cima Tem que vir com a Mila Ouvir um tudo ok Pra ficar mara A trilha sonora já tem A coreografia também E você? Já aprendeu? A unha tá ok Sobrancelha ok Sobrancelha ok Cabelo ok Cabelo ok Maquiagem ok Maquiagem ok Dieta também tem que tá ok Não tá Alimentação ok Mais ou menos Academia ok Essa lista é muito mais extensa gente Pra brotar no bailão Você já brotou no bailão pro desespero do seu ex? Vamos fazer uma enquete? Vamos fazer a enquete de sexta-feira? Você já brotou? Mas só vale se você botar o nome do ex e marcar ele no Instagram O brotar no bailão é você... Chegar Chegar É É tipo assim ó Como é que se brota no bailão? Vai Como é que se brota? Vamos lá levanta vai Como que se brota no bailão? Eu vou te ensinar como brotar no bailão Põe a música vai Jéssica vai fazer o clipe dessa música Pode ser a música tudo ok? Pra você brotar com sucesso no bailão Pra começar Não atende a ligação dele Nem responde o WhatsApp Nem manda mensagem Desaparece por 24 horas Porque tem aquele ex que não te larga Tem aquele ex que fica É ex mas ele quer tá ali marcando um presente Pra tu não seguir tua vida Vai Jéssica Aí você não atende 24 horas Aí você faz Você se arruma Ó o som dessa música E você faz Ok Aí tu chega Meia noite na festa De salto 15 Fino Aquela roupa Sex E passa na frente dele Com seu copinho De água mineral Porque você não bebe bebida alcoólica Pronto gato Ele vai ficar desesperado Ele vai perder o rebolado Ele não vai saber nem colocar o gelo no copo Pra dizer assim Meu Deus Eu perdi essa mulher Eu não tô aguentando Eu acredito E aí meu bem Ele não vai te deixar quieta no bailão Aí tu vai rebola Aí tu vai dança Aí tu chama um boizinho Pra dançar com o boizinho Entendeu? É assim É desse jeito Que a gente brota no bailão Com sucesso Mas olha Não esquece Iago Não pode atender o telefone Vamos lá Para a nossa enquete Finalizar a nossa enquete do dia Agradecer também Todo mundo que já participou com a gente Lá pelo nosso Instagram Hoje nós perguntamos O hit do carnaval O Darlison Dutra Ensinou pra gente Conversou com a cantora Do sucesso Tudo Ok Mas tem mais Jéssica É linda né Ó A Má tá aqui com a gente Má 42138 Vai ser Brota no bailão Tá aqui ó Brotei Arroba Carlinha Araújo Boa tarde O nome do nosso bloco é Já que já tá dentro Deixa E o hit da música Vai ser Sentadão E Dança do Peru Dança do Peru Pipoca que dança é essa Vai atrás aí pra gente Dança do Peru Tem mais Madalena Tá sempre com a gente Minha charazinha Manda um beijo pra vocês Tá mandando um beijo pra gente E pra mãe dela Raimunda Beijo Beijo Madalena pra você Viu Arroba Tatiana e Souza Leo Santana com Tatinho Arroba Inha Tudo Ok É a Ana da Santa Clara Gente Tudo Ok Vai ganhar Com certeza Tem mais Tem mais alô Tem mais beijo Muito bem Agradecer gente Quem quiser mais Tudo de bom Que agora a gente vai precisar Encerrar nosso programa Vai lá no nosso Instagram né No nosso Instagram Também você pode assistir Os nossos programas No canal da Difusora É no Youtube No Youtube Tá lá o programa inteirinho Por data Você pode procurar E rever os seus melhores momentos E pode ficar mais né Mais ligado aqui No nosso TDB Até porque as nossas loucuras né Hoje o programa foi Hoje foi demais Hoje foi demais Direção me perdoe Um beijo Fiquem com Deus Amanhã a gente tem o que Jéssica Amanhã a gente vai ensinar pra mulherada Sobre acessórios pro bloquinho né De carnaval Quais são os acessórios As cores Tem culinária Ah amanhã a gente vai aprender A mãe a gente vai aprender a fazer o que produção Uma sobremesa O que? É não É a Joyce Cakes vai estar com a gente Sabe o que a gente vai receber também? Uma peça infantil Espetáculo infantil? Isso Que a gente ainda está no mês de férias né No mês de férias Esse fim de semana A criançada vai poder se divertir A gente vai te dar as dicas Amanhã vai ter música Tem sua participação A gente vai esperar você tá bom? Qual será a enquete de amanhã? Vamos botar no bailão Pode ser Você já brotou no bailão? Mas tem que marcar o arroba do ex É Qual apelido carinhoso você daria pro seu ex? Pode ser A enquete O meu é Desarreda Capeta Enquete né Vamos embora um beijo Falecido Falecido É falecido Aí a pessoa fala Ah fulano é fulano? Nunca vi Morreu Um beijo Tchau Fiquem com Deus Vem aí o Hora D Até amanhã